Oi, então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado, o que diferencia o agonismo do convencional anarquitalismo, e por que Conten se define como sendo de esquerda. Esse artigo foi escrito pelo Raman Shedd, publicado aqui na página do E-Domínio, no dia 31 de dezembro de 2019, então, sem mais delongas, começarei a leitura desse artigo. O que diferencia o agonismo do ANCAP? O agonismo é reconhecidamente um pouco diversificado, e como qualquer teoria política ou ideologia, seus proponentes evoluíram em sua compreensão do que significa ser um agonista. Vale a pena esclarecer aqui 10 mil vezes, o agonismo não é simplesmente uma tática. O agonismo é uma teoria anarquista de mercado de esquerda, que em um sentido muito básico defende mercados livres e interações voluntárias. O principal método proposto para alcançar uma sociedade agonista é através da contra-economia, que alguns, principalmente ANCAPs, confundem com o agonismo. No sentido mais caridoso, o anarquitalismo é uma ideologia antistatal que defende algum tipo de economia de mercado com as normas de propriedades loquianas. ANCAPs específicos geralmente defendem um arranjo capitalista muito mais vulgar que permite formas claras da relação patrão-trabalhador e a desigualdade. Mas quando se ressalta isso, eles simplesmente se retiram para algo como Não, o anarquitalismo é apenas voluntarismo. Então, por uma questão de argumento, estou disposto a trabalhar com o ANCAP voluntário inclinado. O agonismo claramente tem muitas semelhanças com o anarquitalismo de Hofbart. Eles compartilham influências intelectuais, com quem até se referiu a seus agonistas da MLL como mais Hofbartianos que Hofbart. Embora muitos agonistas não se considerem Hofbartianos, a influência ainda está presente. Agora, o ANCAP não sofisticado pode ler essas distinções que estou prestes a dar e pensar. O ANCAP não proíbe aqui em si alguma coisa. O que pode estar certo, mas é exatamente esse o ponto. O ANCAP voluntário é uma ideologia muito fina que não possui muitas ferramentas úteis para determinar como seriam os mercados compatíveis com o anarquismo e com as obrigações morais deveriam guiar as interações das pessoas livres no anarquismo. Agora que isso está fora do caminho, onde o algoritmo é distinto do anarquitalismo está em suas táticas, descrições e prescrições. O algoritmo, taticamente, se opõe fortemente à política eleitoral tradicional, favorecendo a contra-economia como um meio de mudança social, fortemente influenciada pelo ilegalismo anarquista e também pelo teórico mutualista Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon desconsiderou o papel da política prática na libertação das classes de sujeitos do Estado e a operação econômica que criou. Ele se convenceu de que o Estado não poderia ser derrotado em seu próprio terreno, isto é, através de qualquer tipo de atividade que pudesse ser denominada política, mas deveria ser substituído gradualmente, apenas pela ação econômica e social. Coecientemente ou não, Conquinha herdou essa ideia para o Jean Ronyan, de que a ação econômica, orgânica e horizontal, dirigida por criadores e produtores desde o início, é a única maneira de destruir verdadeiramente o Estado. A contra-economia inclui não apenas a atividade do mercado negro e cinza que ameaça a autoridade do Estado, mas o ativismo que desafia a classe capitalista corporativa ou burocrática de Estado estabelecido, que é onde o algoritmo e outras teorias como sindicalismo se cruzam. Descritivamente, os algoritmos, juntamente com outros esquerdistas radicais, veem o capitalismo como um sistema explorador baseado em privilégios apoiados pelo Estado. Os algoritmos são proletários macios, mas que questionam profundamente a atual distribuição de propriedades, como uma história em colonialismo, roubo de terras e corporativismo. A teoria de classe algorista coloca a ênfase específica do empreendedor como propulsor de um mercado livre, em comparação com o capitalista, que não assume riscos e simplesmente senta-se em cargas de capital. E o Estado beneficiou o capitalista, normalmente um no mesmo. Aqui com quem diz sobre a importância diferencial empreendedor e inovador do capitalista. Os algoritmos veem o sistema atual como injusto, criando hierarquias exploradoras que não são apenas incompatíveis com o anarquismo, mas que na verdade impedem que os mercados livres se apoderem e libertem a classe baixa. Prescritivamente, os algoritmos defendem uma sociedade de anarquismo de mercado, muito mais semelhante aos anarquistas individualistas do século XIX. Os algoritmos se opõem fortemente à propriedade intelectual e visualizam uma sociedade que inclui bens comuns e propriedade pública. Com quem descreveu o mercado livre é semelhante ao de Leisland Spooner, onde o trabalho assalariado e a relação paterno-trabalhador seriam quase que praticamente eliminados. Antes de descartá-lo como uma crítica ao algoritmo, deixe-me salientar que um verdadeiro debate se justifica aqui entre Hofbard e muitos, muitos outros com certeza, e eu, e alguns sobre a validade de contratar alguém. A necessidade disso está em questão, quando a cibernética e a robótica substituem cada vez mais a labuta, incluindo as atividades de gerenciamento, a psicologia disso está em questão. Vender a atividade pessoal de alguém sob a direção e supervisão de outra pessoa, incentiva a dependência e as relações autoritárias, e o lucro é questionável, apenas as habilidades mais raras, atuação, arte, superciência, comando em qualquer lugar, perto da recompensa do mercado, mesmo do empreendedorismo de baixo nível. E também, aqui agora uma outra citação do Kong, em uma sociedade agorista, a visão do trabalho e o respeito próprio de cada trabalhador provavelmente eliminarão a organização empresarial tradicional, especialmente a hierarquia corporativa de trabalho, a implementação do Estado do mercado e não do mercado. A maioria das empresas será associações contratadas independentes, consultores e outras empresas. Muitos podem ser apenas o empreendedor e todos os seus serviços, computadores, fornecedores e clientes. Fecha aspas. Com o que não pôde deixar de notar a natureza exploradora da hierarquia de trabalho, acreditando que os patrões seriam alguns dos restos duradouros do feudalismo, e se o trabalhador fosse realmente respeitado, os patrões se tornariam lentamente uma coisa do passado. Aqui é onde vemos o algoritmo como anticapitalismo de livre mercado. Por fim, a maioria dos algoritmos, incluindo o Samuel Eduardo Kunkin III, são libertários espessos, que acreditam que o anarquismo quer muito mais do que simplesmente antistatismo. Enfim, espero ter esclarecido bem o que distingue o algoritmo do anarquitalismo. Agora aqui, o que torna Kunkin como seno de esquerda? Embora eu desconsidere isso de classificar o anarquismo e o libertarianismo como esquerda ou direita, é importante a colocação de Kunkin aqui para se segregar do elemento ancap. Muitas pessoas ainda têm essa dúvida de por que Kunkin coloca si mesmo e seu algoritmo como seno de esquerda. O Gabriel Menezes, do canal O Agorista, em seu vídeo Fato do Agorismo, Agorista Drive 62, diz que o Samuel Eduardo Kunkin III se coloca na ala política esquerda por uma questão de radicalismo, pois a esquerda sempre foi muito radical e evolucionária e, por isso, Kunkin se identifica como seno de esquerda por conta de seu radicalismo evolucionário. E isso está certo, de certa forma. Só que esse não é o único motivo pelo qual Kunkin se coloca como seno de esquerda. Além da questão do radicalismo, tem também a questão do conceito histórico. Em introdução ao movimento da esquerda libertária, ao ser questionado por que Kunkin decidiu se intitular como libertária na esquerda, Kunkin respondeu, abre aspas. Esquerda, desde os primeiros tempos da política, sempre significou o anti-establishment. Libertários consistentes desejam abolir o Estado e sua classe parasitária de burocratas, políticos, empresários subsidiados, líderes trabalhistas privilegiados e assassinos em massas militares. Isso nos coloca, na maioria dos léxicos políticos, na esquerda. Sendo anarquista, isso nos coloca na extrema esquerda. Contudo, nós somos a esquerda libertária, não a esquerda socialista. O socialismo, apesar do número de seus adeptos atualmente, nunca teve uma monopólio do termo esquerda, e foi frequentemente apenas uma parte menor do movimento de resistência anti-establishment. Hoje em dia, a social-democracia e o comunismo são o establishment, na maioria dos Estados do mundo. A MLL, o Movimento of the Libertarian Left, se opõe a todos os Estados, mesmo aqueles cujos líderes se chamam de esquerdistas, em alta contradição. Aqueles que desejam viver comunalmente ou em associação com trabalhadores, ou com quem quer que seja, são livres para fazer isso numa sociedade libertária. A MLL se posiciona, economicamente, por um livre mercado tão livre, a ponta de fazer com que ultraconservadores pareçam socialistas de Estado, ou fascistas. Lutando por uma esqueta libertária externamente, nós lutamos por uma radicalização do movimento libertário internamente. Nós somos inflexíveis agoristas, aqueles que se utilizam somente do comércio pacífico e de interações voluntárias para alcançar seus objetivos. Portanto, o presente o movimento libertário está assolado de corrupção, concessões, conservadorismo, computação e covardia. A MLL expõe sem piedade, as propostas fraudulentas de eleição de políticas, de políticas não, de políticos para abolir a política, de apontamento de burocratas para abolir a burocracia e de governança para acabar com o governo. Nós combatemos ferramente aqueles que tentam monopolizar um livre mercado, criar um establishment numa anarquia e debilitar nossas ações com pseudo-ações políticas. Em suma, nós trabalhamos para criar uma esquerda de influência libertária e uma ala esquerda no libertarianismo. Assim, nós somos a esquerda libertária. E com isso, termina esse artigo aqui do Hermann Schade. Artigo aí meio grandinho, mas tudo bem. Falando aqui sobre as principais diferenças do agorismo ao anarquitalismo, falando do fato que a contra-economia é uma estratégia usada dentro do agorismo, não a própria definição de agorismo. Falando também que o agorismo faz certa oposição em relação ao patrão-empregado presente no atual regime capitalista. Então, aí também é um ponto bem diferente do anarquitalismo. O fato que a defesa agorista envolve mais aspectos do que dá para se dizer do ancapismo. Então, tem várias diferenças aqui a colar entre um e outro. Espero que, no geral, vocês tenham gostado da leitura desse artigo aqui, o código do TikTok, o QI, na descrição, o link do artigo também, lógico. E, como eu sempre digo nesse canal, até mais.